Olá a todos, todas e todes, eu sou o Jamarie Nogueira e essa é a Agenda FUNESC, uma semana plena de cinema, cultura popular, artes visuais, música, quadrinhos, literatura, teatro, dança e circo. Nesta terça-feira, dia 23, tem painel FUNESC sobre acessibilidade no audiovisual, ao vivo na TV FUNESC, com mediação de Amanda Falcão e interpretação de Nemo Lima, às 7 da noite. As convidadas são Cida Leite, Flávia Meyer e Larissa Robb. Na quarta-feira, dia 24, tem mais uma edição do De Repente na Rede. Hiponates Vila Nova vai mostrar o quarto programa sobre mulheres do improviso, a partir das 7 da noite, no YouTube da FUNESC. Ainda na quarta, vai rolar painel FUNESC especial, com o tema Arte e Racionalidade. A partir das 7 e meia da noite, na TV FUNESC, Edilson Parra vai mediar esse debate com as artistas visuais Bruna Dias e Virgínia Pinho. Jogos de sombras, o terror no cotidiano, é o tema do painel FUNESC especial da quinta-feira, dia 25. Maria Botelho é a mediadora desse papo com Isabor Quintieri e Gabriela Gules, a partir das 7 da noite, na TV FUNESC. Também na quinta, eu vou apresentar a quarta e última parte da série Vozes Femininas na Música da Paraíba. É o programa Espaço Cultural, na Tabajara FM, das 10 à meia-noite. E na sexta-feira, dia 26, vou apresentar uma entrevista FUNESC. A partir das 7 da noite, no Instagram da FUNESC, o papo ao vivo será com a DJ Luana Flores e com a artista visual Camila Oliveira. Logo em seguida, às 8 da noite, tem live show com a paraivana Natália Belar. A apresentação será na TV FUNESC. Lembrando que a TV FUNESC também terá apresentações do projeto Matriz, na sexta, no sábado e no domingo. São performances de teatro, dança e circo. No sábado, dia 27, destaque para o sarau pelos olhos delas. A apresentação na TV FUNESC é com o Ariel Coletivo Literário, a partir das 7 da noite. No domingo, dia 28, e também na segunda-feira, dia 29, o canal da FUNESC no YouTube vai exibir diversos filmes a partir das 7 da noite. É a programação do projeto A Tela é Delas. Essa foi a nossa agenda cultural mostrando que a FUNESC, ó o dedinho, não para. A FUNESC, ó o dedinho, não para.